Bom dia, a presidenta Dilma Rousseff participa nesta quarta-feira às 11 horas da manhã da 16ª Marcha dos Prefeitos, que deve reunir cerca de 4 mil pessoas entre prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. A presidenta Dilma ainda se reúne com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e à tarde, às 3 horas, com representantes de povos indígenas. E começa hoje a primeira rodada de licitação para exploração e produção de petróleo e gás natural na área do pré-sal. Em Campo de Libra, na Bacia de Santos, o investimento mínimo é de 610 milhões de reais. Maraquenup, direto do Planalto.